Pra quem não sabe, Isaías, produção e decompositor também Simbora, meu parceiro! E esse é dele! Isaías, a barca do sesso Pesta lá no interior, me chama que eu vou Pesta lá no interior, me chama que eu vou Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha Vem comigo que ela vai amanhecer Chegando lá, vou pegar uma novinha Pega um salão que ela vai enlouquecer Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eita menino, quem não conhece o Diego Corrosa desse? O nome dele é Isaías, Produções Banda Marigá, ao vivo A barca do sesso Pesta lá no interior, me chama que eu vou Pesta lá no interior, me chama que eu vou Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha Vem comigo que ela vai amanhecer Chegando lá, vou pegar uma novinha Pega um salão que ela vai enlouquecer Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou Ficando onde aberto de motor Eu vou, eu vou Ficando onde aberto de motor